Vamos começar falando do Santa Cruz, porque uma torcedora foi até o Arruda ontem para fazer um bug da gravidez. A Patrícia espera que o momento especial traga sorte ao Santa Cruz para a partida contra o Confiança, que vai acontecer às três e meia da tarde, neste sábado. De quem foi a matéria ou de quem é a matéria? É do Monstro? Então vamos ver a matéria do Monstro da Informação, o Matheus Xuca. Uma tarde de poses e de fotos para a Tricolor Patrícia. A educadora social aproveitou para dar um passeio e conhecer as dependências do Arruda. Passei para dar uma olhada, tirar foto, guardar a recordação do bebê. Muito, muito legal. Vai ficar marcado porque em breve tem mais um na escolinha. Pois é, Patrícia está grávida de quase oito meses. E sabe o que não é bom para quem está grávida? Susto, amigo! Então sábado nada de fortes emoções por aqui. Nada de sair na frente, ficar tomando pressão, não. Estamos conversando muito durante a semana, até sobre esse assunto, né? De quando saímos na frente, conseguir administrar o resultado sem tomar pressão. Pressão que está forte pelas bandas do Arruda. A última vitória do Santa na Série C a três rodadas foi um parto. Com perdão do trocadilho, Patrícia, a torcida Tricolor agora cobra três pontos para voltar ao G4. Não existe essa pressão, né? Pelo fato de ser Santa Cruz, né? Um time muito grande, que tem uma torcida grande, uma torcida apaixonada e exigente. Mas não podemos levar essa pressão para o lado negativo, né? Temos que trazer essa pressão para o lado positivo. Uma pressão sadia de querer buscar a vitória, de trazer a torcida para o nosso lado. O time Tricolor ainda não está confirmado, não. Faltando somente três jogos para terminar a fase de grupos da Série C, o futebol se junta à matemática. E o Santa está de olho nos números para chegar às quartas de final do campeonato. Não adianta fazer contas se a gente não fazer a nossa parte, né? Então, independente de 27 pontos ou não, temos que buscar as duas vitórias que temos dentro de casa, né? Que é importantíssimo. Como torcedora Tricolor, Patrícia já está fazendo essa conta. Essa e outra. O número de semanas de gestação. A previsão é de Luiz Otávio nascer quando o Santos estiver comemorando o acesso. Vamos ver se ele é pé quente, né? Com certeza. Já vai vir dando uma guinada no clube e vai dar tudo certo. Vai dar muita sorte, muita sorte, muita sorte.